A Maluquete É o corredor e todo mundo vem pra ver Essa folia tá de enlouquecer Aqui ninguém vai ficar parado não Vai cair no bolo e cantar esse refém É pura adrenalina, pode crer Nessa folia só vai dar eu e você A Maluquete chegou Arreia, 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 arreia É festa de rua e a galera incendeia Arreia, 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 arreia É festa de rua, quero ouvir Maloqueira, maloqueira A Maluquete chegou pra animar a multidão Não fiquei parado, vem pro bolo meu irmão É brincadeira esse bafafá É uma loucura, pode se jogar É um corredor e todo mundo vem pra ver Essa folia tá de enlouquecer Aqui ninguém vai ficar parado não Vai cair no bolo e cantar esse refém É pura adrenalina, pode crer Essa folia só vai dar eu e você A Maluquete chegou Arreia, 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 arreia É festa de rua e a galera incendeia Arreia, 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 arreia É festa de rua e a galera incendeia Marreia, arreia, arreia Ufa, garreia, arreia, arreia É quiulica Oufa, garreia, arreia, arreia É, é, é... É!